Estão colocando aqueles bonecos gigantes dentro da água, gente. Será que ele vai ficar de um tamanho razoável que dê pra ver ou ele vai afundar total? Porque ele é super gigante, né? Vamos ver se esse mar, rio, sei lá, é fundo. Olha lá ele olhando. Com cara de assustado, hein? Olha, fechou o olho. Gente! Ixi, tá afundando. Ele não é tão grande assim não, hein? Comparado ao mar. Dá pra uma historinha, gente. Olha lá, a moça, o chinelo dela quebrou, ela tá colocando cimento e ferro. Nossa, ela foi a lenha, geralmente a gente só coloca um preguinho assim e tá pronto. Aí o cara foi lá e brigou com ela. Você não vai usar essa porcaria, não? Melhor ficar descalço. Ela, mas e como que eu vou andar? Como que eu vou sair? Aí ela ficou triste. Aí o maridinho dela foi lá e falou, vou fazer um chinelo pra você de fio. Pronto, aí ele começou lá. Rodou ali o fiozinho. Tá produzindo chinelo, gente. Fez vários daquele lá e ajuntou todos. Agora ele tá cortando no formato do pé dela, né? Agora ele tá juntando pra fazer as alcinhas, ó. Mexendo, rodando, fazendo contorno ali. Nossa, que lindas essas alcinhas, gente. Amei. Olha, que legal. Outra coisa, né? Bem melhor do que o remendo que ela tava fazendo. A entregou pra ela. Ela ficou super feliz. Ai, obrigada, meu amor. Ela foi experimentada, deu certinho, gente. Que legal, né? A Gareninha, um cara cortando uma cobra pra comer. E ela tá viva, gente. Ai, que agonia. Ele ainda fica bravo. Por que que não matou ela antes? Oxi, tadinha da bichinha. Que legal. E ela tá viva.